Conversar com o deputado Capitão Wagner, que foi um dos mais votados na última eleição para a prefeitura de Fortaleza, que está andando o interior do Ceará todo nas principais cidades, levando o projeto do seu partido. O futuro PROS ainda permanece no PR, mas Capitão, as pesquisas estão começando a fluir. O Bolsonaro já mostra aí em São Paulo uma condição favorável. Como é que você vê a pesquisa e no Ceará? Como é que fica a questão? O que a gente está vendo aqui é que o cenário nacional começa a se definir. O Bolsonaro hoje em janeiro é disparado, o São Paulo já tem crescido muito e aparece o primeiro blocado nas pesquisas. E a tendência é que no segundo turno não tenha sido consolidado. Ainda não sabemos quem seria o segundo nome, vai depender muito de quem serão os candidatos. A presidência da República, mas indiscutivelmente o nome dele se sustenta. Muitas pessoas achavam que antes da eleição o nome teria uma queda grande, mas pelo contrário, está estabilizado, cresce a cada dia. Então com certeza deve estar no segundo turno. Capitão, existe uma pesquisa interna aí, o seu nome está cotado aí em dois cenários especiais. Tanto para o Senado como para o cargo maior do contrato de governador. Como é que o senhor vê essa questão? O nosso nome está colocado para o governo do Estado. Não queria deixar esse conto claro para não confundir o eleitor, já foi muita confusão. O nosso nome está colocado para o governo do Estado. A gente está tentando formatar a chapa, mas antes de formatar a chapa, a gente quer viabilizar um projeto que seja capaz de tirar o Estado do Ceará dessa crise. Na área da saúde, na área da segurança, na área da geração do emprego e renda. A questão hídrica também faz parte das nossas prioridades. É importante que a gente possa formatar esse projeto para aí sim mostrar para a população e capitalizar cada vez mais lideranças que possam se somar esse projeto. E aí sim, escolher vistas, escolher senadores e apresentar uma chapa que tenha quando a gente está em pé de igualdade. Capitã, em uma entrevista já feita com o senhor, com relação às janelas partidárias que começam dia 7 de março até o 7 de abril, o senhor já tem algumas lideranças próximas para ir para o próximo, senhor? Olha, a gente está viabilizando aí não só a organização do PROS, mas também outros partidos que têm nos procurado. E o nosso papel nesse momento é um papel de agregar e tentar atrair para o nosso arco de aliança o maior número possível de partidos para nos dar tempo de televisão, para nos dar tempo de rádio, para nos dar condição de percorrer o Estado do Ceará com a proposta que possa tornar o Estado, como eu já falei, um Estado mais tranquilo, um Estado com garantia de serviço de saúde, um Estado com garantia de recursos hídricos. E a nossa meta é essa, é construir esse projeto e apresentar para a população cearense em transcorrência dessa pré-campanha, para quando chegarmos à campanha não estar consolidado. O deputado, o senhor teve uma conversa.